Cara jacaré, cara jacaré Por todo respeito, bebê Mas esse namorado cê é um otário Não sabe nada sobre você E muito menos do seu passado Não vou negar pra você Fiquei muito chateado com isso No stories do Instagram Você com o anel de compromisso Mas o que que tem? O que que tem? O que tem? O que tem? Nada é pra sempre, meu bem Pelo menos o tempo eu rei Pelo menos eu te taquei Quando cê terminar Certeza vai ter replay Pelo menos o tempo eu rei Pelo menos eu te taquei Quando cê terminar Certeza vai ter replay Pelo menos o tempo eu rei Pelo menos o tempo eu rei Quando cê terminar Certeza vai ter replay Pelo menos o tempo eu rei Pelo menos eu te taquei Quando cê terminar Certeza vai ter replay Tô todo respeito, bebê Mas esse namorado, seu otário Não sabe nada sobre você E muito menos do seu passado Não vai negar pra você Fiquei muito chateado com isso No stories do Instagram Você com o anel, com compromisso O que que tem? O que tem? O que tem? O que tem? Nada faz sempre, meu bem Pelo menos eu te empurrei Pelo menos eu te taquei Quando você terminar Certeza vai ter replay Pelo menos eu te empurrei Pelo menos eu te taquei Quando você terminar Certeza vai ter replay Pelo menos eu te empurrei Quando você terminar Certeza vai ter replay Pelo menos eu te empurrei Pelo menos eu te taquei Quando você terminar Certeza vai ter replay Legenda Adriana Zanotto